Eu não posso aceitar que o amor seja até mais discurso Poesia ou canções que não mudem a dor de ninguém Pois quem mais ensinou sobre amor e por amor a si mesmo entregou Tudo o seu, em seu favor Não entendo pessoas nas ruas sem fã, sem amigão Maltratadas, pisadas, feridas por quem diz que sabe amar São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar Feridos por causa do amor, amados querendo ferir Quem sabe amar é por Deus iluminado O seu destino é amar e ser amado Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar Surgirá o fim que o amará também Que sabe amar, leva cura ao ferido Repaz o pão e animal abatido E as tuas mãos serão nesse mundo como as mãos de Deus E as tuas mãos de Deus E as tuas mãos de Deus Sabe amar, é por Deus iluminar O teu destino é amar e ser amado Se estiver no mais alto, no último, profundo mar Se estiver no mais alto, no último, profundo mar Se estiver no mais alto, no último, profundo mar Se estiver no mais alto, no último, profundo mar